A comunidade do DBD ama bugs e eu não sou diferente, então tome mais 7 bugs ou mecânicas não intencionais do DBD que a comunidade adotou e elas viraram técnicas do jogo. Começando pelo herdeiro do Sky Billy, o Sky Blight, que é bem mais difícil de fazer do que o Sky Billy, mas você pode fazer coisas muito insanas com ele. Você não esperava que os jogadores que voavam com o Billy iam parar de fazer essas coisas só porque eles removeram a capacidade do Billy de voar, né? Saca só esse Blight voando na casinha. O último bug que saiu nessa atualização de 6.3.0 foi o bug das Granadas de Luz. Simplesmente a Granada de Luz não está ocupando o slot de item, então você consegue segurar um número infinito de Flashbangs, o que obviamente é um terror para os killers. Saca só essa ruma de Flashbang seguida, bicho. Toma a bibinha, toma a bibinha. Morreu. Toma mais uma. Toma mais uma. Pois é, boys and girls, essa eu não recomendo fazer, pois talvez seja um exploit. Cuidado para não levar ban. O Billy voa, o Blight voa e agora você vai ver que o sobrevivente também voa. Eu sei que você já teve vontade de jogar o sobrevivente solo para o espaço. O que você provavelmente não sabia é que dá para fazer isso. Para isso acontecer, você precisa colocar uma trap de reggae com a dom de colisão e um sobrevivente tem que cair em cima dessa trap. A reggae vai ficar girando a doidada que nem o peão da casa própria até que ela jogue o survival para o alto. Eu te falei que essa era a build mais divertida da reggae, lembra? Poucas coisas ainda dão medo no Dead by the Light. Um andance de campeonato, um mais de espelho no Larys e uma Claudette na beira do mapa são três exemplos disso. Mas e se eu te dissesse que tem algo muito mais amedrontador que esses três cavaleiros do apocalipse? Conheça o Jarrell. É, eu sei, ele é esquisito. Mas você aprende a amar ele. Esse bug acontece pois os jogadores acharam uma forma de colocar a cabeça do James no corpo da Jarrell. Não era para ser possível fazer uma combinação dessas até onde eu sei, já que o James é um skin set da Jarrell. Ou seja, é um conjunto que não é para ser usado separado. Mas os jogadores, obviamente, eles amaram a combinação e toda vez que a behavior consegue patchar e remover o Jarrell, os jogadores acham alguma forma de bugar de novo e reviver essa querida combinação. Menção horrorosa para a versão menos popular e igualmente bizonha do James, que é basicamente o inverso da Jarrell. É a cabeça da Jarrell e o corpo do James. Sim, tem jogadores que amam essas combinações. O Billy voa, o Blight voa, o Survival voa, mas não tem como a Spirit voar, né, Profits? Moleque, saca só a Sky Spirit. Sim, os jogadores arrumaram um jeito de voar com a Spirit e eu desbloqueei vários medos vendo esses Killers voando. Um Blight e um Spirit voando a 100 km por hora. Quão rápido os sobreviventes vão quitar o ver esse fenômeno? Brincadeira da parte, esse tipo de bug geralmente não traz nenhuma vantagem competitiva, pois o jogador vai perder muito tempo tentando fazer esses Killers darem esses pequenos e até alguns grandes voos. Ou no caso do Planar, né, eu sei que tem um cara que tá pensando. Na realidade, Profits, se você não se mantém muito tempo no ar controlando o seu voo, você está apenas planando. O nome correto é o Blight Planador. E pra finalizar, o bug que permitia jogar com 5 sobreviventes ou 2 Killers na mesma partida. E eu não tô falando de mod, mas basicamente você podia entrar num lobby custom com 6 pessoas, aí o Killer e um sobrevivente ficavam spamando o botão de trocar de lugar, e se as estrelas se alinhassem, você teria ou 5 sobreviventes ou 2 Killers na mesma partida. Quem dera os jogadores de DBD dessa época colocassem suas perspicácias e artimanhas para descobrir a cura de doenças, hoje em dia nós já teríamos erradicado todas elas. Ah, e no meio da minha pesquisa, eu achei um vídeo perdido do Flyer encontrando pela primeira vez um Killer, enquanto ele mesmo jogava de Killer numa partida pública. E é muito bom, cara, saca só. Sai, Satanás! Sai do meu chão! Ai, meu Deus do céu! O que é isso? Ai! Menino malvado! Caralho, mano! Você é grande e gostoso, né? Nossa, o que é isso? Isso nunca vai acontecer em todos esses anos. Vamos lá? Vem, vem. Vem, vem. Nesse caso, eu já acho que é um cheater, pois não era numa partida custom pelo que disseram e pelo que eu pesquisei, não dava pra fazer esse bug numa partida pública. E se dava, na época do vídeo, já tinha sido pateado provavelmente. Você quer mais bugs, né, seu danado? Saca só esse vídeo com mais 5 bugs que a comunidade adotou e amou. Só não esquece da sua água, dos seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Só não esquece da sua água, dos seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.